Ah, então, então agora vem o Gica tombado que eu já afundo Tô igual lizeiro cruzando lá da linha de fundo, vai vendo Te trago agora nessa pista, tô, tua rima é velho igual torcida, mal racista, vai Vendo que cê metrô não ganha, deve nada Agora vai vendo que minha rima vem mais pesada, já vai te abandonar Agora cê tá bem trago, só que cê não é marinheiro, por isso tá abandonado Tá abandonado, cuzão, por isso eu falo, chego na rima, agora vacilão Agora te falo desse gold, cê não é tio, pra que na verdade é costa gold Ah, quer pagar de tango em life, então tá atuando, vindo na tua cara, mas filha e logo a filha Claro que eu sou marinheiro, cê é muito vacilão, que eu acompanho desde a segunda divisão Cê tá ligado, que na rima, que deslancha, o Gica é marinheiro e tu vai andar na prancha Cê tá animado, mano, tu não sabe limar, que agora sabe que eu rimo a chapa quente Pode chamar que o Gica é artilheiro, quando eu pego o mais que eu faço gol, gol Cê tá ligado, mano, não entende, por isso que surpreende, cê tá ligado que você cai O Gica é macilista e por isso no freestyle, você é falsificado, veio lá do Paraguai Cê não entende de jogador, aqui eu sou cabreiro, hoje cê perde pra mim, porque rimando eu sou ligeiro Cê tá ligado, mano, aqui é referência, sinceramente você vai pra decadência O X2 até é um MC bom, você me ataca, eu me defendo, mano, eu sou doleiro Tom Cê tá ligado, mano, é referência, jogador, e por isso que no freestyle você só manda o caô Esse cara pega o mic e não sabe nem rimar, ele joga tão mal, até parece um sabiá Cê tá ligado, mano, não vai dar, que agora no freestyle você vai jogar Cê tá ligado, mano, sua rima é uma bosta, nesse esforço aí eu quero ver tua resposta Aê, aê, não, fala do sabiá, agora tu vai pra lona Se o vaguinho te escalasse, mas se lutar vai na terceirona Então, eu te falo, era essa rima, cê não consegue na pica, que o sangue é na camisa, vem Agora eu falo, não tá nessa pista, até modinha, tu é Tom Represento, Marcelo Vacarinha Porra, é, vindo do bagulho, vai tendendo agora, você nunca tem futuro Que eu falo, cê fala, até não sabe, ah, só que o vaguinho nunca que te escala é pra jogar Então, nunca ficou no skate, tagalho, tu é predoidão, adianta ele sentado, vindo de cara, marote Ah, então agora não tá forte, toma o gole do corote pra ver se hoje tu vem com sorte Fala da segunda onda em 2009, te falo, é na moral Seis a dois foi de virada, inferno e lindaião Então vai ver nos navarres, desde as mais antigas, tipo quando era criança Agora cê não multiplica, é oito versos, cê fica submerso Te falo agora, mano, vou fazer o seu regresso Só que agora, na verdade, eu sou de Itajaíno e Maruíno, São João Cê é baico da Baru Sai fora, cê tá ligado a se mover na Cê é uma farsa, você gosta é por pequena Cê tá ligado, mano, então você quer enganar Que agora no freestyle o Chica veio espanar Calma, 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 cê é muito partidão O Chica como espetinho e essa é a mão A guia é raizleira como espetinho, meu irmão Só que hoje eu pego espetinho e enfio no teu coração Ah, te fala de espetinho agora, nesse instante Batalha de sangue nunca apoiou os ambulantes Nunca comprou um espetinho pra falar Cê não é furacão, é no gigantão que eu vou matar Vai matar, cê tá ligado na torcida Porque agora o Chica já tá na ferida Tá ligado, mano, que o martírio faz gol, gol Ir na batalha pra vitória, gol, gol Bom, bom Só que ir na avenida Se fosse batalha, seu beco é sem saída Pra você entender, cê não tá no gigantão Seu talento é bem pequeno, não costura esse união Não é pequeno, tá ligado Porque tá ligado, rimando, cê tá rimando até pra moça Porque a torcida aqui não é pequeno Junta todo mundo que a união vai dar força Ah, te falam, tá sem talento, não é isso Na tropa de choque cê sai bem correndo Então, não fica pra briga, cuzão Por isso na batalha não brinca, seu sangue é seu união Eu não fujo e sabe que eu não vou a cair Porque eu nunca abaixo a cabeça pro cuzão do Havaí Cê tá ligado, mano? Eu tô junto com vadiga até luxúria E mando, mando, eu tenho até a fúria De coração Mesmo quando não botei fé, acreditei no sonho Caí, mas me mantive em pé, pois foi de coração Só quis dizer o que senti É transformar meus sentimentos em vetor de energia Pensei até em desistir Saí na válvula de escape Meu instinto não deixou Eu não nasci pra ser covarde De canto sem muito alarde Produzi com coração Com mais vários que como eu Chegaram a alguma conclusão Tem muito chão pra percorrer Momentos pra descrever Questões que perdem resposta, mas só o tempo vai dizer E Deus me guia lá de cima Cada dia aprendo mais Que antes me completava, hoje já não me satisfaz Clamei a paz, mandei a real Palavras não bastaram Atitudes mudam o mundo, mas desse mundo já tô cansado De tanta hipocrisia, só quero o meu raio de sol Tocando a minha face na manhã do meu lençol De coração faço minha arte desvalorizada Pra quem associou rap a vagabundo e calça larga Opiniões equivocadas, meu estilo não me define E falar tudo que penso ainda é Meu único crime firme, aquilo que creio e desdenho Já não me importa de quem come mortadela E caviar a rota No litoral o talento brota, mano